E para o arremate do programa de hoje, para o povo ficar feliz, pelo nome, eu me agradei muito. E depois, ouvindo a moda, a cantiga é da maior qualidade, composição do André Morales e do César Gabin, Meu Sertão. Olhando as paisagens de Deus lá na serra, vejo a Siriema as piada no sertão, Meu corpo cansado já não me agrada, das velhas pousadas que fiz no estradão, Deixei o meu laço de espor e arrem, e muita poeira, vida de mião, Passei a amizade, curei a amargura, colhi a saudade por este brincar. Sertão, eu sou, Sertão, nunca vou te esquecer. Sertão, vou te amar até morrer. A vida nos deixa muito desativo, o amor que eu queria jurou me amar, No triste abandono, perdido na vida, estou sem saída, só resta chorar, Eu vejo as estradas, brancuras de gado, a tropa correndo lá no espirão, Sertão, companheiro, amigo de infância, sangue deste sangue do meu coração. Sertão, eu sou, Sertão, nunca vou te esquecer. Sertão, eu sou, Sertão, vou te amar até morrer, até morrer. Aú, Viola e Gil do Vale.